O que você giving, that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they're politicians who choose to be Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de novo Galera, hoje vou tá fazendo um vídeo aqui, ele é muito legal pra vocês né, muito legal mesmo E galera, é um vídeo sobre mostrando meus desenhos, minha parte de desenho de 2019 né É, meus melhores momentos de 2019, meus melhores desenhos que já postei aqui no meu canal né E vou tá mostrando aqui alguns desenhos meus, que eu já postei aqui no meu canal aqui né Um vídeo aqui, e o vídeo né, o vídeo já tá muito top, tá muito top 8, muito top né E espero que você também possa se inscrever aí né, no meu canal e deixar seu like lá também E aí galera, e bora pro vídeo que o vídeo tá legal demais né, então, bora, valeu E aí galera, aqui, vamos começar pro vídeo né, aqui está minha pasta né Aqui está minha pasta né, e vou tá mostrando meus desenhos aqui agora né Tá mostrando e, e esse galera, vai deixar muito like aí, deixa like Aqui, é, porque eu tava sabendo esse desenho aqui nessa pasta de desenho, é, eu vou expandir aí E aí, tá todo meu nome aqui embaixo, e, vamos começar pro vídeo Ó, e, eu desenho esse desenho aqui, eu sou um grande, eu sou um grande, eu sou um grande Eu sou um grande, eu sou uma mulher, eu sou um grande, eu sou um grande, eu sou um grande Então exatamente o top, mas, e esse mesmo também, eu sou o Naruto, o o Rumong aqui E também desenhei esse aqui, né, do perdido, né, e também desenhei esse desenho aqui, né, do perigo, e esse nome aqui também, né, top também, top, legal, e desenhei, né, do garoto. E aqui desenhei tudo . Você pode estudar melhor aqui, e você pode estudar um mundo mais sobre a выбoração Você pode estudar um momento aí com várias várias muitas matérias Eu vou fazer um projeto de edição E o segundo lugar, você pode estudar um projeto de edição Dizem esse ficaria bem do Tatio, e os carinhos do mundo, os carinhos do mundo, e não devem ter um show de futebol. E também dizem esse muito bem, os carinhos do mundo, os carinhos do mundo, os carinhos do mundo, e os carinhos do mundo, os carinhos do mundo, outros carinhos do mundo, e também dizem esse desenho aqui, do Beleodas, o Bacai também dizem, e também dizem esse aqui, e eu esqueci, e eu esqueci o que eu posso dar uma ciência. E daí, o... Apesar do Guilherme Nacional, e também dizem, o cara que eu sou assusta, e o carinho da Guadrão, e os carinhos da Guadrão, e os carinhos da Guadrão, e o negócio dele, eu não fiz nenhum canário, eu fiquei para sair lá, acho que é canário, né? E... aqui também está o... 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 o Dragon Ball Z, ficou legal também, e... dizem esse carinho também, né? Esse carinho aqui, o Dragon Ball Z também, e esse carinho, outro carinho aqui, acho que é o Ronaldo, não sei, não sei o que dizem que ele era, né? Esse aqui também, ficou bacana, do Banho, né? do Banho, ficou legal, e esse sapatil ali também, ficou chute o bolo também, esse sapatil ali, ficou legal também, ficou legal, né? esse aí, esse... da Ruth também, da Ruth também, da Ruth, da Ruth, e da Elisabeth, um dos seus pecados capitais, ficou legal também, ficou legal também, né? Esse aqui, né? Eu tinha desenhado, ele já no finalzinho de 2019, em dezembro, né? Eu desenhei esse carinho, esse bicho aqui, o Manibu, né? O Balzê, e o Gugu, Gugu, como você pode ver aí, o Gugu, né? E também desenhei esse aqui, o Gugu, o Gugu, o Milho, e o irmão dele, né? Do tamanho do Cpca Capitais, e desenhei esse aqui, Skyrim, que ele buscava de... do Edith, né? Eu lembro também, muito bacana. E... também, desenhei... esse desenho aqui também, né? Foi marcado o melhor desenho aqui no meu canal, né? do Gugu, contra esse carinha aqui, de rosa, né? Orenal, e do... esse desenho aqui, do... do Banu, do Banu, tá vendo? Então, ele ficou bem nova, ficou bem nova, né? E desenhei esse aqui também, né? Esse aqui, do Cpca Capitais, do Scannou, e o Soroto, 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 né? desse cara. E... desenhei esse... Naruto, né? Outra Ciganinha aí, desse cabelo no Laranjo, né? Não sei o nome dele. É... É... Esse aqui, são os desenhos de... também desenhei esse outro Naruto aqui. É... O desenho de 2019 foi... até aqui, né? do Naruto, E... 2020, né? Fiz... Citanos aqui, ó. Esse aqui, já... Citanos aqui... Citanos aqui, já é de 2020. Ele já é... 2020, né? E... Eu ainda não postei ele no canal, e vou estar postando aí pra vocês, né? Então... É isso, galera. É isso aqui, é a minha pasta de dois mil e... É... Espero que vocês também possam gostar desse vídeo. É... Se inscreve aí no meu canal, quem aqui não é inscrito, já é, galera. Daquele... Daquela... Ajudada... Ajudada aí no meu canal. E... Deixa like também no vídeo, muito like mesmo, já é, galera. E... Compartilha o vídeo com seus amigos, com sua família aí, né? E... Vai divulgando o vídeo aí, e... Curtindo, já é, galera. E... Comenta aí nos comentários, o que vocês achou aí, do... No vídeo aqui, né? No Facebook também vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Se quiser me seguir no Facebook, só lá no... Só aí no Instagram. Na descrição, quer dizer, galera. Ah... Também eu vou tentar comprar meu Instagram também, embaixo aqui na descrição. E... E... É isso, galera. Espero que vocês possam gostar desse vídeo aqui, já é. E... Valeu. Tamo junto.